As câmaras de cura quântica, pentadimensionais, canalização dos arcturianos por Chiara Xande. Amados irmãos estelares, na canalização anterior, nós esclarecemos a respeito das novas energias que se intensificaram nas últimas semanas em seu planeta, em função da transição planetária. Podemos perceber, através da nossa intuição, que muitos irmãos se sentiram conectados a essa mensagem, pois estão sentindo diversos processos energéticos ocorrendo em seu campo quântico que afetam o corpo físico. E por meio desta observação, que escolhemos trazer a você um esclarecimento de como podem estar amenizando estes desconfortos físicos e emocionais. Muitos já conhecem este procedimento, mas vamos reforçá-lo, para que aqueles que se sentirem conectados possam realizar este procedimento para amenizar os seus sintomas. Amados, nós, os arcturianos, neste ano de 2022, aproximamos e aumentamos o contingente de nossas naves que trabalham com cura aí no planeta Terra. Nossas naves estão localizadas em diversas plataformas na atmosfera da Terra. Cada uma dessas naves tem um propósito e trabalha em uma área determinada, mas todas estão direcionadas a trabalhar em auxílio aos humanos que estão em ascensão e também em auxílio à Gaia que está em transição. Vamos nos referir aqui às naves de cura. Essas naves estão muito próximas e estamos disponibilizando um trabalho amoroso para todos que quiserem elevar-se e receber atendimento nas nossas câmaras de cura quântica. As nossas câmaras de cura são maquinários pentadimensionais que possuem energias ainda não existentes no seu planeta. Através dessas máquinas, vocês podem receber uma série de processos curativos que são realizados por nós, os arcturianos, e outros seres de luz, que também são especialistas em curas. Estas tecnologias são difíceis de explicar do ponto de vista tridimensional, mas elas podem penetrar em todos os seus corpos, físico, mental, emocional e espiritual. Essa tecnologia tem o objetivo de ajudá-los a equilibrar todo o seu campo quântico para que suas energias fotônicas do Sol central possam ser recebidas de uma forma mais suave. Por isso, diremos aqui quais são os procedimentos que você deve realizar para se encaminhar para essas naves e aproveitar as curas energéticas que essas câmaras podem oferecer. No momento em que forem dormir, independente do horário que durmam, fale em voz alta. Seres da luz e da cura, os arcturianos, eu dou permissão para que, enquanto o meu corpo físico estiver em repouso, o meu espírito seja levado até uma de suas naves para ser colocado em uma câmara de cura e receber todos os benefícios curativos que estou pronto para receber e assim amenizar os sintomas que estou sentindo neste momento. É somente isso, meus amados. Não é necessário utilizar exatamente as mesmas palavras. Falem como quiserem. Nós compreenderemos sua intenção. É um processo simples que está disponível para todos que sentirem conexão. Perceberais que não é só uma única noite que tudo se resolverá. Por isso, vocês podem repetir este procedimento quantas vezes sentirem que é necessário, pois para cada ser humano os processos são diferentes. Portanto, é importante que todos saibam que, para alguns, em apenas poucos dias, tudo já estará muito amenizado. Para outros, talvez, um pouco mais e assim sucessivamente. O importante é não desanimar se os resultados não acontecerem de forma instantânea. O importante é preservar na sua vontade de acreditar no seu poder de conexão com os seres de luz. Confiem no amor divino que sentimos por cada um de vocês. Desta forma, vocês conseguem tranquilizar as suas mentes, seus corações, suas almas e conseguem chegar mais rapidamente ao equilíbrio em todos os setores da vida. Esta é uma ajuda, um auxílio que criamos, pois sabemos que a transição do corpo tridimensional pode ser desafiadora e percebemos o quanto vocês são merecedores de toda a ajuda que possamos dar. Estamos dando isso a vocês. É para aqueles que gostaram. É para aqueles que sentirem conexão. Nós amamos vocês. Amamos vocês infinitamente e incondicionalmente. Nós somos os arquiturianos. E assim é. Canalização de Kiara Chente. Observação Para todo e qualquer sintoma físico ou emocional, é sempre recomendável procurar um profissional da área de saúde. O texto acima se refere aos casos em que todos os procedimentos medicinais foram realizados e ainda assim os sintomas continuam. Gratidão.